Até eu Viu a cara e o chão pro bairro todo Na parede e a bandeira abraça o jogo E lá em casa o hino da felicidade Vira um só, vira um só Uh, uh, ah, ah Vou torcer pra gente ganhar Agora é só Uh, uh, ah, ah Vou torcer pra gente ganhar Agora é só Até eu Que acompanho tudo de tudo de futebol Me lembro do Bebeto, do Romário e nove gatos A garra o bravo, vocês vão ter que me engolir Sué fácil, o Pelé foi o melhor Ronaldo no ataque, a zaga ficava com medo E o adversário que pedia um gol pro céu Calma aí tio Que a gente tinha um safaré Uh, uh, ah, ah Vou torcer pra gente ganhar Agora é só Uh, uh, ah, ah Vou torcer pra gente ganhar Agora é só Daquele jeito assim de alho e sua miranda tudo começou Cruzaram pro Paulinho e ele dominou no peito Titi tava gritando, escuta o professor E Felipe Cotinho solto no canto direito Percebeu e tocou com maestria Pra Jesus que milagre vazia Sofro o Neymar e chutou com sede É bola na rede E se grita é gol Vou torcer pra gente ganhar Agora é hexa Uh, uh, ah, ah Vou torcer pra gente ganhar Agora é hexa Uh, uh, ah, ah, ah Vou torcer pra gente ganhar Uh, uh, ah, ah Agora é hexa Agora é hexa Agora é hexa Uh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah Ah